E aí, belaçocas da Axanil, bem-vindos a mais um vídeo, salve-se, eu tô aqui, trazendo a segunda parte da CID, beleza? Quem não viu a primeira parte, eu vou deixar o link aí embaixo, com todas as informações na descrição do vídeo, beleza? Se você não viu, veja lá, pra você ver, yeah. Então, galera, na primeira parte a gente parou aqui nesse templo, que eu não mostrei o que é que tinha nos baús e não é nada assim foda, não, vamos lá, primeiro baú aqui, galera, tem ouro, carne de zumbi, osso, 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 ouro, simples, mais osso, mais ferro, mais ouro, aqui temos osso, carne de zumbi, osso, ouro, ferro e ouro, já dá direto para o 10, não sei, deixa eu ver, indo para o west, assim, tem lá aquelas duas dungeons, que a gente achou, deixa eu ver o que é que tem mais para cá, hum, só direto, beleza, beleza, chegamos aqui, temos uma vila, beleza, aqui ó, dá para você roubar essas plantações, beleza, aqui infelizmente não tem ferreiro, mas está aí a coordenada para vocês, x 702 e z 204, pause o vídeo aí e veja aí na tela que está aparecendo agora, beleza, aí vocês roubam aqui e tal, m79, indo aqui direto, galera, para o sult, de novo, sult, sei lá, só é direto, beleza, se eu for direto, deixa eu cortar, é, porque demora muito, beleza, já tirei aqui alguns aí points, que a gente já viu, caralho, vamos mostrar isso aqui também, beleza, descendo aqui, beleza, na coordenada x 716 e z 415, temos esse buraco aqui, com a mina abandonada, com aranha, creepers, mais aranha, uuuh, que aranha bonita, e beleza, só você pular aqui, de boa, normal, certo, aí você procura o baú aqui na mina e tal, ó, você pega aquele ferro e nada aqui na coisa, beleza, continuando aqui, já temos outro deserto, indo aqui direto, galera, já dá para ver ali, a vila, beleza, beleza, e tem ferreiro, até, essa vila eu não marquei, não sei porquê, mas beleza, beleza, galera, chegando aqui na vila, na coordenada x 792 e z 642, beleza, pausa o vídeo aí que tá aparecendo na tela agora, a coordenada, para você ir, pegar as coisas do ferreiro, vai, uuuh, beleza, beleza, aqui, acho que a gente já veio aqui, indo agora direto assim, para lá, temos um templo aqui, bem do lado da vila, não precisa nem dar coordenada mesmo, vamos ver o que é que tem aqui, no templo, tirar isso aqui, ó, beleza, temos ouro, carne de zumbi, esmeralda, para se trocar com as vila, beleza, ferro e mais ossos, osso, sempre isso, sempre isso, já tem um pack de ouro, velho, caralho, beleza, indo mais para lá, tem alguma coisa aqui que eu vi, ah, besteira, caralho, caiu tudo, hein, hein, indo assim direto para o solte, oh yeah, solte, cê vai caminhando, cê vai caminhando, cê vai, cê vai, cê vai, vai emagrecer, cê vai, sabe, beleza, galera, andando mais aqui, só é direto aqui, beleza, pro solte, a gente chega nessa vila que não tem ferreiro, infelizmente, mas você pode trocar aqui as suas esmeraldas, por esses caras aqui, nossa, beleza, então, galera, essa seed, essa parte da seed, né, vai ficar por aqui, e no, na próxima parte, galera, do, dessa seed, cês vão adorar, é muito bom a próxima parte, beleza, impressionante mesmo, vocês vão gostar bastante, e galera, todas as informações do vídeo, tão na descrição, e do canal também, e eu acabei de fazer uma página, galera, no Facebook, tá aí o link, e o link da primeira parte dessa seed, galera, curtam lá, que vocês vão ver todas as novidades do canal, beleza, valeu, até a próxima, galera, fui!